E um policial militar de 51 anos foi atacado com golpes de tesoura dentro de um supermercado ontem em Rio Preto. Uma dívida teria motivado o crime. O repórter Kleber Luiz tem informações pra gente agora, a Taji, ele tá ao vivo com a gente. Qual é o estado de saúde desse policial, Kleber? Boa tarde pra você. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo SBT Interior. Bom, Andréia, segundo a polícia militar, a vítima já está em casa, já recebeu alta. Esse policial militar estava ontem em um supermercado quando um cabeleireiro teria entrado no estabelecimento com uma tesoura e gritando que iria matar a vítima. O homem foi pra cima desse policial militar e começou a golpeá-lo. Inclusive o filho desse policial também estava no supermercado, acabou tentando intervir pra separar o pai do agressor. O filho desse policial não sofreu ferimento. Já o policial, ele foi atingido no pescoço. Na cabeça e na perna direita. Ele foi socorrido e encaminhado pra Upatangará, aqui mesmo em Rio Preto, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. O motivo das agressões é porque esse cabeleireiro, ele teria uma dívida com a esposa do policial militar e foi cobrado por ela ontem à tarde. Ele não gostou nada disso e por isso tomou essa atitude. O cabeleireiro foi contido por seguranças do supermercado, foi trazido aqui pro plantão policial, pra central de flagrantes em Rio Preto, foi detido e agora está passando por audiência de custódia no fórum aqui de Rio Preto. E a justiça vai decidir se ele vai permanecer preso ou se vai responder em liberdade. Ele deve responder por tentativa de homicídio qualificado. Andréia. E a justiça vai decidir se ele vai continuar.